Céu 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 Se soubesses o bem que eu te quero O mundo seria, Dindy Tudo, Dindy, lindo, Dindy Ai, Dindy Se um dia você for embora Me leva contigo, Dindy Fica, Dindy Olha, Dindy E as águas deste rio Onde vão, eu não sei A minha vida inteira Esperei, esperei Por você, Dindy Que a coisa mais linda que existe É você, não existe, Dindy Olha, Dindy Adivinha, Dindy E as águas deste rio Onde vão, eu não sei Onde vão, eu não sei Dindy Adivinha, Dindy Deixa, Dindy Que eu te adore Que eu te adore Dindy 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 Dindy